E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA V Online e é uma última equipe sobrevivente que se chama RPG vs Surgeon. Eu já fiz... Nossa, falei rápido pra caramba. Eu já fiz uma. Foi até na neve, que não foi essa, foi diferente. Caraca, olha o outro time, velho. Eu vou fazer mais uma aqui que é num lugar diferente da cidade e eu tô jogando com o Panda. Fala aí, Panda. É, isso aí. Vamos jogar aquele filme, né, Insurgente. Nossa. Convergente, não sei. Nossa. Vamos jogar aí. Estamos jogando aí. Estrelando. Já comecei na desvantagem que meu time tem, sei lá, 5 pessoas e o outro time tem 8. Tipo isso. Já comecei na desvantagem que eu fiquei travado. Aí, foi. Sério, velho. Olha... Não, na moral, vou até escrever aqui. Deixa eu ver aqui no chat mesmo. Vou falar. Vou mesmo. E reclamou. Cara, olha isso aqui, mano. Oh, sem brincadeira, mano. Brincadeira, bicho. Olha isso. Cai metralhando aqui já. Olha o tanto de gente que tem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já pega ali, ó. Muito quente. Matei. Não matei? Mano, não tem como aqui não, velho. Já perdi aqui já. Pô, mas esse carro de vocês é muito potente. Meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Max morreu, tadinho. Aí, menos um. O Max... Ah, esse aqui... Ah, não tem não. Achei que teria carro que atirava. Se tivesse carro que atirava aqui... Aí era a Pelo. Ah, a Pelo não. O time de vocês teve vantagem, olha lá. É, mas... Ah, mais dois morreram. Beleza. Vaza daqui, cara. Vaza daqui, meu irmão. Nossa. Não. Ai, essa rampa é muito alta. Vaza, vaza. Morri. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Socorre, fi. Socorre, mano. Caraca. Ai, caramba. Nossa, eu quase acertei de lonjão, mano. Você tá no time, né, velho? Eu tô, infelizmente. É perto, coçando. Cara, eu vou pegar esse negão aqui, hein. Os caras tem bomba? Vocês têm bomba? Não. Tem? Não sei. Tem não. O cara parece que atirou com uma bomba ali. Não tem não. Foi impressão sua. Ih, esmagou. Boa, boa. Ih. O que o que só tem eu? Sério, é um que seu time todo morreu? Não, tem dois. Tem três. Não, tem mais. Tem muita gente ainda. Eu que vi errado aqui. Atira aqui. Ai, viado. Opa. Tem alguém embaixo da plataforma? Sou eu. Safado. Eita, eita. Dá aquela esquivadinha assim. Nossa, quase que acertei de novo. Meu Deus, velho. Isso aqui é muito difícil. Ih, o Guilherme. Que otário. Bom, é do seu time. Achei que ele era do outro. Atira aqui. Sai, 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 sai. Eita. O Guilherme não é do meu time não, velho. Você é louco. Ele não é de nenhum time. Acho que ele estava assistindo só. Eu me matei. Ah, vacina. Não, ele morreu, ué. Não, ele estava só assistindo. Eu me matei, velho. Boa, ué. Vamos lá, time. O que que está? Só está eu e o... Tropic... Tropic Prod. Ó, ó, ó. A freadinha aqui, ó. Ó, o Lencer. Eu gosto do Lencer. Ai! Nossa, é só porque eu falei que eu gosto do Lencer. Levanta, carro. Meu Deus, Chu. Nossa, consegui escapar. Vamos mudar de carro. Eu mandei fácil ali, filho. Caí do lado. Nossa, deu um relâmpago aqui, mano. Estou parecendo bomba. Aqui também está dando uma piscada. Ih, ei, ei, eita. Eita. Acertou ele? Nossa, uma taquinha do que. Cagada, gente. Acertou ele? Não. Ah, droga. Eu caí ali deitado na esperança de acertar vocês. Aí, tipo, como eu vi que eu ia passar direto, tentei jogar o carro mais pro lado pra ele não cair. E vocês atiraram em mim, aí explodiu ele e deu certo. Ih, velho. Pegou, pegou. Boa! Boa, mano. Ah, ganhamos. Boa, Matarindo. Isso, GG. Matarindo. Matarindo. Só caiu quando os pagos é host. E que será? É só ele, cara. Ai, meu Deus, quase eu caí. Fiz logo, Guilherme. Ele vai falar que... Ele vai falar que você quica ele, sacou. Isso, acerta ali. Acerta. Aqui, 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 aqui. Opa. Já vai, amigo. Não, meu Deus. Caramba, velho. Acerta ali, ó. Acerta ali, ó. Ai, meu Deus. Ai, rapaz. Sai. Que que foi isso aqui, mano? O cara veio igual um boi pra cima de mim, mano. Igual um boi. Sérião. Olha ali embaixo, ali embaixo, ó. Caraca, velho. Até tá. E o Max? Olha o cara vindo ali, ó. Fazer vídeos pro YouTube. Opa. Opa, amigão. Nossa, mata rindo. Você tá doido, mano. Nossa, mano. Tem gente vindo em todos os lados. Ferrou. Passei muito. Sai daqui, mata rindo. Aqui, mano. Cuidado, gente. Cuidado, amigo. Nossa, eu tô muito doido aqui, mano. Ali, 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 ali. Caraca, velho. Que que o Max tá fazendo ali na frente, velho? É o Max doidão. Boa. Acho que o Lux matou alguém no meu time, velho. Oi, oi. Ai. Ó o Max aqui, ó. Os caras estão trabalhando ali. Pega, pega, pega. Boa, moleque. Nossa, eu solei o cara. Enfo, velho. Não. Meu Deus do céu. Eu tô muito doido aqui, mano. Esse mod é frenético demais, cara. Caraca, que susto, velho. Era eu mesmo. Caraca, velho. Que susto, mano. Ó o carro aqui em cima. Não. Opa. Vamos lá, gente. Separem. Nossa. Bora, vambora. Muzo, mano. Muzo, mano. Tô nem conseguindo falar direito aqui, não. Deixar o carro aqui pra ninguém pegar, porque ele tá zoado. Matar ele ali embaixo, ó. Pega ele. Ai. Não. Os caras passam direto aqui, ó. Não tô vendo. Eu tô pegando outro carro. Mano do céu. Ai, caramba. Que susto, velho. O que aconteceu? O cara bateu do meu lado aqui, tipo, muito colado comigo, velho. Serião. Não tem muita gente aí já, né? Nossa senhora. Eu passei muito longe. Eu vi. Eu fui mó fazendo escrao. Ai, droga. Escapou o segredo. Mano, tem ninguém mais do... Eita. Aqui. Muzo. Ó, onde é que eu caí? Ai, velho. Isso é o panda. Morri. Ah, me matei, velho. Eu vi me. Viado, mano. Nossa, eu tô muito frenético aqui, cara. Tô suando pra caramba. Mais uma vez a cachoeira aqui brotando debaixo dos meus braços. Ih, já era. Vai atirar. Nossa, boa. Ele esquivou. Não. Caraca, corre, Lipe. Boa, Lipe. Nossa, vai. O cara atrapalhou. Não acredito, velho. Olha os caras se matando ali. Ai, velho. Você atrapalhou o cara do seu time, velho. Quase que ele morreu. Foi um que bateu de frente aí. Eu tava embaixo, pô. Agora já era. Vai, Lipe. Boa, Lipe. Ele matou o Matarindo. Fala sério, velho. Eu quis cantar em cima dele. Amém. Eu tava falando ali. Os caras tão 10 minutos e não pegaram a força da plataforma. Vamos ganhar. Meu Deus, bugou aqui, mano. Ah, velho. Vambora, Matarindo. Na moral, velho. Guilherme. O Guilherme tá de brincadeira comigo, mano. Ele já me atropelou aqui, velho. Caraca, Guilherme. Qual o seu problema, cara? Vamos lá. Nossa, eu tô suando de verdade, velho. Meu busso tá suando. Isso, gente. Tira a atenção deles. Isso. Dá aquela freadinha místida aqui, assim, ó. Opa, muito forte. Eita. Vaza, vaza, vaza. Meu busso. Vulgo no bigode. Minha bigoda. Minha bússola. Minha bússola. Minha bússola ainda bússola. Ai, ai. Vou pegar esses dois aqui. Ah, eu me matei. Mano, essas rampas aqui são sem noção, velho. Ai, não, 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 não. Eu atirei embaixo do carro do cara. Turn off your music. Que música, velho. Deixa eu responder o cara aqui. Ah, tá. Pronto. E o que ele falou? Não, tipo, ele falou assim. Please turn off your music. Eu falei. What music? Ah, eu falei. My music is always off. Off. Ó, peguei, 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 peguei. Peguei. Ai, caralho, sai daqui. Mata, gente, mata. Morreu não? Não. Vaza, vaza, vaza. Olha os caras morrendo, velho. Eu to meio uns três tiros ali, velho. Caralho, tô suando muito, mano. Mano, eu tô muito tenso nesse modo aqui, velho. Ai, os caras me enxergam aqui, mano. Como assim? Eu tava paradão ali, enxugando meu suor ali. E apareceu um misto passando ali. Caraca, velho. Que tenso aqui. Vou pegar mais um carrinho aqui, ó. Tô até sem voz aqui agora, velho. Opa. O cara ali em cima da plataforma, velho. Eu vi. Aí os caras me juntaram, mas eu não morri, não. Tô achando que esse surge ficou mais forte, hein. Ó, boa, boa. Ó, 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 ó. Matira aqui, matira aqui. Agora pra assistir os outros dá pra fazer uma câmera como se você tivesse chapado, sacou? Não. Nossa, eu queria pegar esse carro do bombeiro aqui, mas eu vou morrer se eu pegar ele. Tem um carro de bombeiro aqui parado, mas é um só, velho. Esse que é o problema. Ó, o cara entrou no carro. Ah, explodiram ele. Que otários. Eu falei que seria uma só, velho. Olha aí, nossa, quase, velho. Quase pegaram o Max ali. Oh, yeah. Oh, yeah. Foi você? Foi. Ô, Max, olha pro lado, rapaz. Mandei o oi ali bonito pro Max. Deixa eu arrumar meu fone, ele tava caindo aqui. Meu Deus. Vou deixar um espacinho pra eu ouvir aqui. É que senão eu falo muito alto. Mano, isso aqui é tenso, velho. A gente tem que pegar e mudar de carro toda hora, porque, né, não dá pra confiar nisso aqui, não. Né? Caraca. Ah, ganhamos. Ganhamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Rodada perdedora aqui. Vencemos. Dislike. Oh, yeah. Sugada na Piton. Nossa, velho, eu nasço muito... Que viagem é essa? Ai, ai, eu nasço muito fora aqui da 3. Parece que eu vou cair, mano. Dá um desespero. Dá uma palpitação. Vai ficar lá embaixo. Vambora. O bom que todo mundo nasce ali, eu acho, né? O que? Não, não. Li, panda. Toma aí, panda. Ai, me tira! Não! Suavo. Ai, mata aqui, gente. Ai, velho. Cara, sério, você não tem noção, mano Tô suando muito nesse modo aqui, velho Eu tô no desespero, cara Ali embaixo Ali, 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 ali Aqui, 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 aqui Sai, Max Sai, Max Nossa senhora, gente Ó o bicho vindo, moleque Eu tô tenso aqui, velho Pegando o carro aqui de lama De lama? O Guilherme morreu já Ó o Matarrinho, você tá doido? Ó o Guilherme morreu Ele tá bolado ali, fi Ai, nosso senhor, o que que foi? Eu ia matar Me atrapalaram? Não, não Me salve! Não caí, não caí Não caí, tô vivo ainda, velho Tô gritando muito, não posso gritar Mano, eu não caí, velho Oh, yeah Ai, velho, passa direto, isso Caminhão de bombeiro Ali, de novo Opa Ai, meus amigos Ó o cara aqui em cima, velho Mano Pô, vocês já estão só com dois aí, né? Aí, panda, toma aí, ó Ai, droga Ah, mentira, velho De novo você caiu aqui em cima Eu me matei, tirando em você, velho Não, moleque, matei Ah, não, mano Acabou? Acabou Matei você e o Lipe Oh, yeah Perdemos Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Esse termino ganhando Oh, yeah Vou lá mais uma Pra ganhar em time Pra ganhar em time Não vou na frente, não As honras aí, galera Vai lá, gente Olha o Guilherme empurrando o Lucas ali Vai, gente Vai, Lipe Isso Vocês mesmos jogam um contra o outro Não, o Guilherme e o Lucas estão aqui Um empurrando o outro Não tem disso, não Ai, velho Oh, yeah Ai, 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 ai Não me acertaram aqui já Isso, galera Atira aqui Isso Ah, ninguém morreu do seu time, não? Não Caraca, mano Você quase caiu em cima de mim, mas Ai, esquiva, 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 esquiva Caraca, velho Que tenso ali agora Eu juro que eu achei que ia morrer, velho Nossa Tu morreu? Não, aqui você é louco Não sou eu, não Ah, tá Porque tinha um cara com S no nome ali Com S S tem várias coisas sadia Ai, não Não, 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 não Volta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou morrer de bobeira Não, vou nada Caraca Mandei face aqui agora Fiquei até rouco Mato o Lucas Caraca, velho Que vacilo que eu dei ali, mano Meu carro travou na rampa, velho Opa Oh, yeah Vamos lá, vamos lá, rapaz Vamos lá, Spagzalto O Spagzalto é do Punch Club Spagzalto é outro, né? Certo, personagem Valeu nem engano Ai, todo mundo mirando aqui em mim Nossa Nossa Cadê um Katon ali? Cadê um Katon ali agora? Levanta o carro A moral Tá muito roubado esses carros de você Mano, eu odeio vir daquele lado ali, velho Eu vou descer aqui que é melhor Melhor que eu faço da minha vida Ai, sai Nossa É, o lance do seu time, né? É Boa Oh, yeah Caraca, o Max não morreu, velho Consegui empurrar você O Max caiu, ele não morreu, velho Que caô, velho Eu me dei certinho Ele mandei um oh, yeah Em homenagem Oh, yeah Em homenagem E o cara não morreu Olha Nossa, acertei E o cara empurrou o outro ali Ah, Duncan Seus caras não tão muito amigos, não Ah, meu time é todo zoado Seu time É um contra o outro Mas ainda assim Aí morreu A gente vai ganhar Acho que não Putz, se vocês ganharem mais um, acabou, velho Nossa, mato o Guilherme Que tá Tá 2x1, né? Eu não lembro 2x2 Não sei agora Pô, o Guilherme matou o Max e o TZ pra top Ai, ai, ai Acho que eu peguei um carro ferrado A frente do meu carro assim mesmo Não sei Puxei Tô muito confiante, não Acho que a frente dele é assim É o que tiro que a gente acertou Nossês aí, né? Se bobear Esses carros tudo tão quebrados Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, minha medalha aqui, ó Boa, boa, time Vai lá, time Vai lá, time Devagarzinho aqui, ó Devagarzinho aqui, ó Devagarzinho aqui em cima do Panda Virei o popoixo do meu carro ali Pra acertar o Panda Vai acertar Vai tá de boa Dei aquela jogadinha de popô Tira em cima Mano, os carros aqui desse lado Tão todos ferrados já Acho que eu vou nem arriscar Pegar o outro lá, não Boa, quem caiu em cima Boa, 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 boa Só atropelar, só atropelar Ah, mano Como é que você... Nossa, velho Quem que fez essa burrada aí, velho? Guilherme Ô, Guilherme Ai, ai, atrás, atrás Boa Ai, cuidado, cuidado Não Caiu? Ah, o Lipe derrubou o GPM Boa, Lipe Sobrou só uma tá rindo Ah, moleque Dá pra ganhar, hein, time Nem pegar muita distância não Que essa vitória aqui Eu que vou dar para vocês A vitória, hein E atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Não Cai igual a Beyblade aqui Ah, morreu Morreu? Aê Puxa a vida, hein Acabou? Yeah, vencemos Oh, yeah Vencemos Olha o tanto de dinheiro De RP que deu, velho Olha o Max triste ali Quem que foi o primeiro colocado no meu time? Foi aquele cara com nome diferente Foi, não? Deixa eu ver Foi o Lipe Boa, Lipe Mandou bem Mandou bem Fiquei em terceiro Dá um like aqui E, galera Eu vou acessar esse vídeo por aqui Tá muito grande Já Deu, tá, o que? 25 minutos de gravação Mais ou menos O que que você tem que falar aí, Panda? Que seu time é o quê? Ah, por enquanto perdeu, né Mas o time tá cheio de gente raçuda aí Mas dessa vez não foi Dessa vez, né Dessa vez não foi Tá isso, pessoal Valeu, falou, fui